A música que você gosta nem sempre é feita por quem canta, e muita gente vai aparecer. Dedinho Amaral vai revelar quem são, o que tocam suas composições, num toque-sol diferente. Está chegando na Easy Channel, músicos do Anonimato com Dedinho Amaral. Cultura e entretenimento para todo mundo ver e conhecer, músicos do Anonimato com Dedinho Amaral.